Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana, em língua portuguesa, vocês irão ler a lenda do lupisomem e fazer a interpretação. Em matemática, arme e resolva as adições. Em língua portuguesa, vocês irão descobrir as adivinhas. Em matemática, vocês irão armar e resolver as subtrações. Em língua portuguesa, tente completar os provérbios e em seguida irão ler e completar o trava-língua.